Aqui tem, aqui tem Simplastique, aqui tem tudo o que você precisa pra tapeçaria residencial e automotiva, não é isso, Sérgio? Isso, vem pra cá. Com certeza, gente, porque aqui se você precisar reformar o seu carro, precisa de teto, lateral, qualquer coisa pro estofado do seu carro, pode me procurar, porque aqui com certeza você vai encontrar. E pro chão também do seu carro, gente, o que você precisar, aqui você vai encontrar com certeza. Não importa o modelo do seu carro, corre pra cá, que aqui você vai reformar o seu carro inteirinho na Simplastique. E a sua casa também, né? Quer deixar o seu sofá com cara de novo, quer reformar o seu sofá, você vai encontrar todos os tipos de tecido pra sofá aqui na Simplastique, com variedade de cores, variedade de estampas. Você tem aqui chenille, você tem jacar, suede, couro, couríssimo, o que você precisar. E tem também o famoso aqua block, gente. Aqua block que é muito legal pra você colocar. Você que tem uma casa no campo, você que tem também uma casa na praia, né, quer colocar aquele tecido impermeável, pode vir procurar aqui e também pra colocar na parede, que o pessoal tá usando muito agora, não é isso? Isso, fica a decoração bacana e é impermeável. Com certeza, gente. E nós falamos do aqua block ali em cima pra você colocar na parede, agora aqui embaixo, gente, tem papel de parede pra você colocar aí na sua parede, deixar ela muito linda e tem papel de parede importado. A partir de R$ 79 o rolo, Sérgio, é isso mesmo? Isso, a pronta entrega, você escolhe e leva. Tá vendo que maravilha, gente? Tem vários modelos, um mais lindo que o outro, é só você vir aqui, escolher o seu e levar pra casa. E tem também as cortinas, tanto as cortinas prontas como qualquer tecido pra você fazer a sua cortina, não é isso? Isso, e também estão sob medida as cortinas e persianas. Tá vendo que incrível, gente? Tem os tapetes também, várias marcas, tem as melhores marcas de tapetes, tem todos os tamanhos também, não é isso? Isso, e o melhor preço do mercado também. E tapete também sob medida, né? Também sob medida, estamos fazendo agora. Tá vendo que maravilha, você tem aí aquele espaço na sua casa, do tamanho que você quiser, pode vir pra cá que eles vão fazer o tapete sob medida do tamanho que você precisar. Tudo isso só aqui na Simplastique, além de tudo que você precisar pra sua casa, tenho certeza que você vai encontrar aqui. Tem muita variedade de produtos, gente, vem pra Simplastique, vem buscar o que você precisar aqui, viu? Telefone e endereço? Avenida Otávio Braga do Nesquito, número 412, esquina Caduco de Gaxias, aqui na Vila Fátima. Telefone 2468 8030. Tem estacionamento na porta, tem o atendimento de primeira, tem tudo o que você precisa num só lugar. Vem pra cá, que aqui tem, tem ou não tem? Vem que tem. Corre pra cá.